Olá, meus queridos amigos, meu nome é Roberto Lopes e estou aqui hoje para ajudar você com o sétimo passo dos 10 passos do CETA, que é acompanhe. Um dos segredos da riqueza neste negócio é o acompanhamento. Você precisa fazer sempre dois tipos de acompanhamentos. O primeiro é o dos seus prospectos que ainda não fecharam, ou seja, os seus convidados. E o segundo tipo de acompanhamento é o dos novos consultores, consultores que acabaram de começar o seu projeto. Quando for fazer o fechamento dos seus prospectos, você precisa ter pelo menos uma coisa em mente. A verdade é que poucas pessoas decidem na hora de entrar na Rinode. Isso é normal, porque é um choque de realidade. Talvez aquela pessoa viveu acreditando que isso existia uma forma, a forma tradicional de ganhar dinheiro. Mas agora ela conheceu um novo mundo e isso demora um tempo para assimilar. Uma grande estratégia que costuma usar é levar essa pessoa até a terceira reunião. Se após a primeira reunião a pessoa falar, olha Roberto, eu vou pensar, tenho que ver, ou esse tipo de coisa, então você leva ela até a segunda e a terceira reunião. Vale apenas que quer levá-la na próxima reunião para que possa conhecer alguns outros amigos que já fazem um negócio, ou até mesmo, quem sabe, o seu upline, ou quem sabe até um crossline que já tenha algum resultado, que é seu amigo e que possa lhe ajudar. É comprovado que se ela for em três reuniões ela irá fechar, porque já não se sente mais com medo, já entendeu muito mais sobre o negócio. Outra forma também de acompanhar é deixando material de acompanhamento com ela. Que material é esse, Roberto? Como um DVD, ou até mesmo o site da empresa, ou até produtos que você tenha emprestando e dizendo, olha, eu vou te emprestar esse perfume ou esse DVD e quero que você assista, ou use, mas preciso pegar ele de volta com você em até dois dias, porque esses são materiais meus de trabalho. A grande verdade é que isso é só uma desculpa, uma desculpa para sentar e mostrar mais detalhes ao seu convidado, e levá-lo ao fechamento, ou até quem sabe, a próxima reunião, se for preciso. Agora, para acompanhar os novos, você precisa sim que cadastrá-los, vê-los como se fossem bebês, para o negócio. Eles ainda não sabem de nada sobre o negócio. A primeira coisa a fazer é sentar com eles e fazer o treinamento dos dez passos de Uceta, imediatamente após a entrada de cada um. Fazendo todos os passos juntos com eles, como escrever as metas, a lista, os primeiros convites, sua reunião em casa e ajudando-os a acompanhar aqueles que ainda estão indecisos, os seus prospectos. Mas o que você precisa saber é que, quanto mais você ensina, mais dinheiro ganha. Ensine todos os passos do negócio. E o que você não pode esquecer é que, o mais simples para você, é o mais complicado para eles. Eu divido o processo de ensinar em quatro passos. Dizer, mostrar, tentar e fazer. O primeiro passo é, diga como se faz. É muito engraçado isso, porque muitas pessoas não entendem que a falha do seu negócio está nesse passo. Por quê? Imagine que você é um aluno de autoescola. E chega o professor e fala assim, Senta no carro, por favor. Você vai colocar o cinto, vai ligar o carro, vai engatar a marcha, vai soltar levemente a embreagem e vai seguir. Por favor, tome cuidado com os cones na hora da baliza. Imagine o seu desespero de ter que fazer tudo isso sozinho. Mas como você é uma pessoa corajosa, você vai. E o que acontece normalmente quando você vai dirigir pela primeira vez? O carro estanca. E aí você pode ter duas atitudes. Você pode ficar com um pouco de receio de dirigir de novo. Mas mesmo assim você ainda vai. Ou de repente você pode ficar traumatizado. Acredite, isso acontece com o seu novo consultor. Se você só falar para ele o que ele precisa fazer e não mostrar como fazer e ele pegar, por exemplo, o primeiro convidado, aquele mais chato, mais áspero, mais desconfiado, é bem provável que ele saia de lá traumatizado. Então, vamos prevenir isso. Segundo, mostre como se faz. Use, por exemplo, a sua lista. Quando você for falar para ele fazer um convite, não faça o convite por ele. Não dê o peixe a ele. Ensine ele a pescar. Então, como fazer isso? Pegue a sua própria lista e convide alguém da sua própria lista na frente dele. Para ele ver como faz. Você vai mostrar a ele como fazer da maneira correta e não fazer por ele. Terceiro, deixe que ele tente fazer com você do lado, você vendo. Porque se ele não fizer e você fizer por ele, toda vez que você se afastar, ele não terá confiança para fazer sozinho. Quarto, fazer. Deixe que ele faça sozinho. Deixe que ele lhe mostre qual resultado ele está alcançando fazendo esse processo sozinho. O processo de dizer, mostrar, tentar e fazer que você ensinou a ele. O que você precisa entender é que a grande maioria, infelizmente, entendem pouco, sabem pouco, trabalham pouco, acreditam pouco, leem pouco e até estudam pouco. São pouco ensináveis. Então, não conseguem seguir instruções. Pensam em avaliar errado. Acreditam que é difícil ou é impossível. E isso tudo, por quê? Porque ficaram provavelmente traumatizados com o primeiro contato sem a instrução correta. Sem o acompanhamento adequado. Assim como as pessoas entram, elas também podem sair. Por isso, o seu novo distribuidor precisa saber com quem ele pode contar. Que ele pode contar com você. Como patrocinador, deve estar comprometido com o sucesso de cada um que você colocar nesse negócio. Porque é assim que você atingirá todas as suas metas. Fazendo um bom acompanhamento. Quando pensar em seus lucros e não no lucro da sua equipe, meu amigo, com certeza, você estará caminhando para o fracasso. Ajude sempre todos os seus com informações e promovendo eventos locais do CETA, da RinoD, sempre com muita motivação e entusiasmo. Mas entenda bem o que não é ajudar. Ajudar não é emprestar dinheiro. Ajudar não é emprestar produtos. Ajudar não é fazer reuniões pelo seu consultor, sabendo o que ele já poderia estar fazendo. Ajudar não significa que você precisa lidar com os problemas que ele tem em casa. O significado real de ajudar no nosso negócio é dar informação. Quanto mais informação sua equipe tiver, mais forte ela será. Acredite, meus amigos, como dizia o Tiger Woods, não se ganha uma partida com uma única tacada. Não será com o único acompanhamento que você fizer. E sim acompanhando todos os seus e todos que na profundidade apresentam todas as qualidades para serem grandes líderes. Mas mais importante do que isso é ensiná-los a fazerem a mesma coisa com os seus grupos e daí em diante. Para construir uma grande equipe, um grande negócio, você vai precisar ter relacionamentos sólidos com essas pessoas. E esses relacionamentos sólidos têm a ver com a quantidade de tempo que você passa com os seus líderes extra ao negócio, fora no dia a dia. Então, meus queridos amigos, o meu conselho para vocês no acompanhamento já com o desenvolvimento da sua equipe, é que você semanalmente ou mensalmente encontre com o seu grupo, encontre com os seus líderes, para você traçar metas com eles e acompanhar as metas de cada um. Com o acompanhamento adequado de cada meta, de cada líder da sua equipe, com certeza você alcançará as suas metas, por ter feito um excelente acompanhamento. Meus queridos amigos, eu torno a falar para vocês, escutem esses áudios várias vezes. E eu tenho certeza que isso fará total diferença no seu negócio. Fiquem com Deus, um forte abraço e rumo ao topo. Valeu!